E aí, tudo legal com você? Eu espero que sim, mas se não tiver legal, vem comigo ouvir essa história que eu vou contar agora pra você e ver se você aprende alguma coisa que te ajuda no dia de hoje. Bom, minha gente, a história de hoje vai ensinar sobre o valor do esforço próprio pra alcançar seus objetivos. Estava eu olhando o velho João entretido em varrer as folhas secas do jardim. A área era grande e o velho caprichava em não deixar nenhuma folha no gramado. João, disse eu sorrindo, que maravilha se você pudesse, só a um desejo seu, ver todas essas folhas de repente empilhadas no monte. E posso mesmo, disse o velho prontamente. Ué, se você pode, vamos ver, faça isso. Folhas, juntem-se todas, disse o velho numa voz de comando. E lá continuou limpando a relva até que as folhas ficaram todas juntas num só monte. Viu? Disse-me sorrindo. É este o melhor meio de vermos realizados os nossos desejos. Trabalhar com afico para que aquilo que queremos seja feito. O incidente calou-me no espírito. Mais tarde, ao estudar a biografia dos cientistas e de todos aqueles cujas obras nos parecem por vezes milagres verdadeiramente sobre-humanos, descobri que adotavam geralmente o sistema do velho jardineiro. Todas as suas realizações resultaram no fato de que esses homens, desejando fortemente chegar a um certo objetivo, nunca cessaram de lutar por alcançá-lo. Então, eu quero deixar aqui algumas perguntas para vocês e fiquem à vontade para responder, tá bom? Essas perguntas. E, gente, qual foi o desafio que eu propus para o João? Esse desejo foi alcançado? Como o desejo foi alcançado? Qual é a lição dessa história? Então, não importa qual o desafio que você pode fazer para as pessoas. O importante é o desafio que você pode fazer para a sua vida. Se desafie e corra atrás do que você quer para a sua vida. Não fique só pensando que algumas pessoas têm sorte. Não fique olhando para o vizinho. Olhe para dentro de você tudo o que você precisa para vencer. Você tem. Você nasceu com o dom da vida. E só esse dom que lhe foi concedido é capaz de nutrir você, de poder para realizar todos os outros dons. Então, tudo o que você quiser, você pode alcançar com a lei do esforço. Aprendamos com o João e realizamos o nosso sonho com a nossa própria força de vontade. Um beijo e até a próxima. Se você não é inscrito, está esperando o que? Se inscreve aí. Tchau, tchau.